Quando se fala em sentimento, né, a gente pensa em várias coisas, né? O ódio, né, ou então o amor, né, esses sentimentos grandes, assim, que movimentam a gente. Mas tem sentimento que não movimenta nada. Por exemplo, o tédio. Vai movimentar o quê? Acho engraçado que o ser humano reclama de barriga cheia, né? Vocês aí embaixo, gente, olha aqui, a outra dizendo que tá batendo o desespero dela. Não tem nada com isso, cara. Tá batendo o desespero, abre a comida, geladeira e vai pra comida. Se entope de comida, até explodir, você come essa merda dessa comida. Sai do desespero, entendeu? Come alguma coisa. A outra aqui reclama de ansiedade. Também não tem nada com isso. Bater uma ansiedade, bater um vasique, vocês fazem o quê? Sexo. Faz sexo. Isso resolve, entendeu? Ajuda. Pelo menos ajuda. Depois volta. A outra aqui, ó, falando que tá dando tristeza nela. Porra, tá dando tristeza, bebe um goró, gente. Toma uma cachaça, um negócio assim. Eu que não posso fazer nada. Eu aqui em cima, se bater alguma coisa também, bater um desespero aqui, agora eu não vou fazer nada. Eu vou ficar quieto aqui, entendeu? Nem me matar eu posso, porque eu já morri. Tem coisa do sentimento que reflete no corpo, por exemplo, dor no peito. A gente fala que tá com nó na garganta, com alguma coisa. Tá sentindo uma dor no peito por alguma coisa. Por exemplo, a coisa da gostosa, né? Quando você fala, vai se referir, por exemplo, a uma menina. Que a menina é gostosa, a cor do paladar, né? A gente sente que, pô, aquela garota é gostosa. Conversei com o cara na internet agora, ele perguntou pra mim se eu era gostosa. Eu falei que sim. Ele perguntou como é que eu era. Eu falei, olha, eu sou branca, pele alva, né? Tenho cabelos pretos, né? Eu falei que eu tinha uns olhos verdes, que eu tinha ascendência italiana, né? E, enfim, falei coisas que eu fui sincera com ele. Eu cheguei agora na rua pra encontrar com ele, ele mandou eu voltar. Falou que eu não era gostosa. Falei, prova. Tem que provar, meu amor. Pra falar que você não é gostosa, como é que pode? Pra mim, falei pra ele, você tá agindo que nem uma criança que olha pra um prato cheio de salada e não come. Fala que não quer. Porque gostosa tem a ver, meu amor, com paladar, tem a ver com tato, não tem a ver com a coisa visual. Eu, hein? Que coisa louca. Antigamente, não era assim, não. Sabia? Antigamente, se um homem não gostasse da mulher, se a mulher fosse descarada pra ele e ele renegasse, ele era rechaçado pela sociedade. Hoje em dia, eles falam na lata. Eles viram e falam que não querem. É mole, eu voltei pra cá sozinha, desiludida. Muito doido. Essa coisa de você descobrir o que a pessoa tá sentindo, a emoção da pessoa, isso aí é quase que impossível, gente. É mais fácil você descobrir vida em outro planeta do que você descobrir isso. Porque, às vezes, nem a pessoa sabe o que ela tá sentindo. Ai, Cirilo, deixa eu te falar uma coisa. Para de ficar perguntando o que eu sinto por você. Isso me irrita. Pô, mas eu gosto tanto de você, eu sinto várias paradas. Sei lá, às vezes eu acho até que eu te amo. Ai, garoto, para de falar isso. Te amo, te amo, estraga tudo. Eu, hein? Coisa chata. Uma carinha dele de jota, de ursinho. Tem horror dessa carinha de ursinho sua? Porra, faz uma cara de homem. É uma coisa chata. Sabe o que eu sinto por você quando você faz essa cara? O quê? O quê? Animado. Ódio, é isso que eu sinto. Sabe o que eu sinto por você? Deixa eu te falar aqui? Não vou falar nem o que eu sinto por você, vou dizer o que eu não sinto por você, que aí é mais fácil, né? Amor, esquece. É possível, com certeza. Outra coisa é o seguinte, carinho, simpatia. Essas palavrinhas assim, fofinhas, sinto nada disso por você, menino. Eu tava até pensando no negócio aqui, Cirilo. Tô achando melhor você terminar. Como assim terminar? Não tem como assim, terminar, você começou a perguntar e me vê um negócio aqui agora, acho que a gente acabou. Não tem mais nada. Calma aí, você não sente nem atração por mim? Atração é uma cor do corpo, tá? Você tá perguntando sentimento, sentimento é coisa da alma, tá? E com certeza a alma eu não sinto nada por você, mas eu acho melhor até a gente terminar. Como assim terminar? Você vai terminar comigo? É, vou terminar com você, tô achando melhor de terminar. Tá terminada então? Quer te aproveitar que tá na boate aqui, a gente já fica solto aqui. Então tá, se você quer terminar, então tchau. Tchau. Então é isso, terminamos. Ai, ficar livre. Esse menino ele é fofinho, mas ele me dá até um negocinho de culpa às vezes, mas ele é, sabe, não sei, não é a pessoa. É muito fofinho, coisa chata, tô afim de ficar solta na boate, tô afim de ficar com ninguém não, colar com ninguém não. Tem gente que pensa que tá super bem, mas não tá, tá na merda. Ela acha que ela tá na melhor fase, mas não tá, entendeu? Mas aí se ela for pensar também que ela tá na merda, ela fica mais na merda ainda, entendeu? Às vezes é melhor não pensar, ou não. De repente, às vezes é bom pensar também, porque se você não pensa que você tá na merda, essa merda vai virando uma bola de neve, porque a merda, quando você não resolve a merda, ela vai ficando, ó, a merda tá, ó, no final ela explode aquela merda, como é que você faz? Meu irmão, tô vivendo a melhor fase da minha vida, que é a fase solta, a fase livre, entendeu? Pô, tô na boate, tranquilo, sem meus amigos em volta, com a barra de otário, entendeu? Tô super tranquilo, tô na fase, é, minha mãe, briguei com minha mãe, briguei com meu pai, briguei com a porra toda, entendeu? Foda-se, entendeu? Isso que eu vou fazer agora, eu ficar aqui na minha, na boate, né? Eu tô precisando de nada na minha vida, tô na fase, mais uma coisa. Sabe o que eu tô precisando agora, meu irmão? Falando, se tiver que falar, o que eu tô precisando na parada mesmo? Tô precisando do quê? Uma música, DJ, uma cerveja na mão, entendeu? Uma boate, um DJ, uma cerveja na mão, eu tô tranquilo. É isso que eu tô na fase mais tranquila. Beleza? Oi, fala. Eu tô na melhor fase da minha vida, cara. Chama, chama, mamãe aí. Chama, mamãe. Oi, mamão, não vem varrer meu pé não, hein, viado. Tô na melhor fase da minha vida, hein. Pode não. Chama, mamãe aí, cara. Chama, mamãe, queria que o oi, me desce aqui no ato, me desse um abraço aqui, me buscar aqui. Manda ela vir me buscar aqui, na boate. Na barra. Na barra. Na barra. Mamãe. Na barra. Eu tô calmo. Um sentimento muito difícil de você identificar é o de desespero. Por quê? Porque geralmente a gente acha que a pessoa que tá desesperada, ela tá agitada, tá atazanata, com aquele olhar assim, ó, de desespero, mas não. Às vezes a pessoa tá, ó, tá toda certinha com o tônus dela ali, ó, toda quietinha centrada, mas, por dentro, o sentimento é o desespero. Perguntar pra mim assim, você tá tranquila? Eu tô tranquila. Porque o que tira a gente da tranquilidade é o quê? É a falta de dinheiro, que é um problema que eu não tenho. Falta de dinheiro é um problema que eu já não tenho, que eu tenho dinheiro em tudo que é lugar. Eu tenho dinheiro aqui no Brasil, eu tenho dinheiro no Brasil, em tudo que é país, não tem dinheiro. Se acabou aqui, eu tenho dinheiro nos Estados Unidos, acabou no Estados Unidos, eu tenho na Europa, acabou no céu, eu tenho na Ásia, eu tenho tudo que conta no Brasil, eu tenho dinheiro. Então, o que acontece? Eu durmo que nem uma pedra. Eu deito durmo que nem uma pedra, eu aproveito a vida, porque eu não tenho problema com grana, entendeu? Outra coisa que eu não tenho problema também é com a sexualidade, que é outra coisa que perturba a gente, que eu vim hétero, eu sou hétero, sempre fui. Nunca deixei de ser. Nem na década de 70, onde eu tive a oportunidade de deixar de ser hétero, que a oferta era boa, eu não fui, entendeu? Eu não aproveitei, eu fiquei quietinha na minha. Eu mantive a minha concentração e fiquei, porque as sartatões, elas sempre ficaram em cima de mim. As lérgicas, elas me seguiram a vida toda, porque elas seguem, você não pode muito focar nelas, porque se você focar nelas, você pega elas, porque elas são engenhosas. Elas têm um jeito de olhar, elas têm um negócio empenotizante, porque como elas não têm, para compensar o que elas não têm, elas bolam um negócio ali que você fica presa nelas, então eu já desvio logo o olhar delas. Eu não gosto dessa patona, é lérgica, eu não gosto, eu desvio, eu saio fora. Então, eu sou hétero. Existem vários recursos de você desfocar, por exemplo, de uma parada emocional que você esteja sentindo. Por exemplo, comida é uma. Você come e esquece o problema, entendeu? Mas aí, o que acontece? Você cria outro, porque a comida te traz um outro sentimento, que não é o desespero, mas é o quê? É o arrependimento. Oi, tudo bem? O programa de hoje está maravilhoso para você, amiga mãe, amiga telespectadora, você, vovó, titia, vovô, todo mundo, papagaio, até todo mundo para cá, para assistir esse programa. Mas o programa de hoje, na verdade, é específico. É para você que todo dia acorda e pensa assim, Ai, que vida chata, estou meio depressão, estou meio triste. Quando é que isso vai mudar? Sabe quanto que isso vai mudar? Eu vim aqui dizer para você, nunca. Não vai mudar, sabe por quê? Porque a vida está uma merda. E aí, o que acontece é isso. Aí, a dica que eu dou para você é o seguinte, compra. Comprar é o melhor remédio. Então, você se conecta com a gente, tá? Você liga para o programa, a gente está vendendo. E tudo isso aqui, vem para cá, compra, a gente usa cartão de crédito, cheque, pode usar o que você quiser. Sabe por quê? Porque quem tinha depressão era a sua avó, que antigamente não tinha cartão de crédito, não tinha cheque especial, não tinha nada disso. Hoje em dia, mulher moderna, mulher atual, dona de casa de hoje, não fica mais em depressão, não. Ela compra, compra tudo. Só depois que vier a fatura, que aí ela entra em depressão de novo. Então, o processo é todo esse, o ciclo é esse. A gente compra, 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 sai da depressão. Aí, vem a fatura, volta para a depressão. Aí, a gente espera um pouquinho, dá um jeito de pagar, faz empréstimo, liga para o amigo. Enfim, a gente dá aquele jeito maravilhoso, aquele jeito nosso gostoso brasileiro de ser. E aí, a gente, quando sai do encalaca, a gente volta a comprar tudo de novo, tá? Você que ligar agora vai levar esse liquidificador aqui, maravilhoso. Aí, depois, gente, que o cartão de crédito chega, a fatura chega, você olha isso aqui, você fala, mas valeu a pena? Não vale nem a pena entrar nessa depressão. Cozinhar alguma coisa, botar alguma coisa aqui e já, já você sai da depressão de novo, tá bom? Então, a dica que a gente dá é essa, compra, compra adoidado. Mesmo você não tendo dinheiro no banco, não liga para isso, não. Cola com a gente aqui, compra mesmo, compra tudo. Compra isso aqui, compra isso aqui, compra isso aqui, aqui, ó. Tudo, ó, comida, ó, tudo, tudo. Compra tudo, comprar, comprar, é maravilhoso, tá? A dica que eu dou é essa, tá bom?